Manoel de Oliveira diz que o financiamento para o novo filme era uma boa forma de comemorar o aniversário, mas tem dúvidas que tal vem a acontecer. O cineasta faz 105 anos, a 11 de dezembro, já tem preparado um novo filme que se chama O Velho do Restelo. A idade não lhe tira a força, mas há uma coisa que não deixa que a arte de Manoel Oliveira seja vista por todos. Dinheiro. Estou pronto. Assim me deixem. Pois porque parece que não há dinheiro ainda, não é? Não é muito caro, mas o dinheiro não falta. Portanto, por um beijão não vai, não vai se mudar a mim. Quer dizer, eu tenho a ilusão de que não falta dinheiro. O Velho do Restelo. Nova obra do cineasta está escrita e pronta a ser rodada. E para isso, Manoel de Oliveira diz que não precisa de muito dinheiro. A caminho dos 105 anos, a celebrar em dezembro, Manoel de Oliveira não acredita que a prenda do financiamento chega antes. É uma forma de que morava as aniversário, mas o aniversário com certeza que ainda vem antes. O Velho do Restelo, como sabe, é o mal acontecido da história portuguesa. E o Velho do Restelo avisava isso de princípio. Manoel de Oliveira, que foi homenageado esta quinta-feira, na iniciativa do Instituto Politécnico do Porto Utopia, imagens do real imaginado, e onde esteve também a Teresinha do Aniquibobó e o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. Temos agora os temas que marcam a atualidade.